Bom dia, vamos fazer nosso momento de reflexão. Hoje a gente tá saindo um pouco mais tarde, porque eu acordei tarde. E essa semana vai ser uma semana que, daqui pra frente, né? Vai sair mais tarde mesmo por causa das minhas caminhadas, tá? Então, assim, como eu faço caminhada cedo, então depois que eu voltar da caminhada, e aí a gente faz a meditação, tá? Porque eu já vou meditando, e aí quando eu voltar a meditação já tá prontinha, a gente só faz aqui, tá bom? Vamos fazer com um minuto de sabedoria hoje, tá? Deixa eu ligar aqui que eu tô com o celular do marido. São exatamente 6h28 da manhã. Embora sozinho continue a caminhada. Deixa eu virar pra vocês aqui, mas pra eu centralizar. Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a sua luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com a sua luz as trevas que o circundam. Bom, o que a gente pode tirar de meditação dessa palavra? Primeira coisa, que mesmo que todos nos abandonem, tem uma palavra em Isaías 49, né? Pode a mãe abandonar seu filho, a mulher criança seu seio, mas Deus não a deixaria. Então, mesmo que você esteja sozinho e a gente precisa aprender rapidamente e urgentemente, essa solidão, eu vou chamar de uma solidão assistida. Essa solidão que a gente pode olhar pra gente mesmo. Que é fazer o caminho que a gente se limita muitas vezes a fazer. E eu digo isso por mim mesmo. Que é fazer o caminho do autoconhecimento. E a gente só pode fazer isso na solidão. Se te abandonarem, aproveita esse momento pra se conhecer. Pra saber mais sobre você. O que é que eu gosto de fazer sem aquela pessoa? Se aquela pessoa não está comigo, o que é que eu gosto de fazer sem ela? É tão importante que a gente tenha autonomia pra saber o que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta de fazer sem determinadas pessoas na nossa vida. Principalmente as pessoas que são tóxicas na nossa vida. E ele prossegue dizendo, ele continua dizendo, prossiga a sua jornada. Cada um tem um caminho pra seguir. Por mais que, por exemplo, eu tenha meu marido, eu tenha meus filhos. A nossa jornada nessa terra é única e a nossa missão é única. Nós nascemos só, morreremos só. Porque a nossa missão é única. Cada um tem a sua missão e quando ela findar, cada um vai no seu tempo. E chore em você ou não, é isso que vai acontecer. Pode parecer duro o que eu estou dizendo agora? Pode. Foi duro? Foi. Mas é verdade. E antes, uma verdade bem dita do que uma mentira dita de forma... Como é que eu posso dizer? De forma mansa, mas que lá na frente vai te desiludir e te frustrar. Né? Vamos lá. Se as trevas crescem em seu redor... Meu Deus, toda hora esse negócio apaga. Mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a sua luz se apague. A gente tem uma tendência, isso é muito dessa geração. Essa geração é assim, uma tendência de que fulano me disse algo e já começa a chorar. Fulano me disse... E isso é muito interessante porque as pessoas me perguntam muito. Lulu, você não chora? Já chorei muito. Já chorei muito. Eu passei oito meses chorando. E eu sou a pessoa... Eu vou dar essa dica para vocês. Eu falo isso também para os meus filhos. Se deem um tempo para chorar. Eu sou a pessoa que me dá o tempo para chorar. Eu vou chorar até tal dia. Depois desse dia, eu não vou chorar mais. Eu vou resolver. Então, se toda vez que alguma coisa acontecer, e de preferência, e for coisa repetida acontecer, você chorar... Minha irmã, você não cresce nunca em graça. Você não cresce nunca em sabedoria. Você não vai crescer nunca. Você vai ser sempre a mesma pessoa, sofrendo pelas mesmas coisas e encontrando sempre as mesmas pessoas para fazer o mesmo mal para você e circundar você no meio de trevas. Porque é assim que a vida é. A vida é mole com quem é dura. E eu volto a repetir. Quando a gente faz uma luta, e eu acho que todo mundo deveria fazer uma luta. Quando a gente faz uma luta, a gente aprende primeiro a apanhar. E sabe quando é que a gente começa a bater? Quando para de doer. Porque caleza. A gente faz crochê, né? Vocês já perceberam quem é destro? Como esse dedo aqui é calejado. Por exemplo, eu fui fazer a unha e eu pedi à menina que não tirasse muito a cutícula daqui. Porque senão ia doer. Quando eu fosse fazer de novo. Já calejou. Eu não sinto dor. Então, tá tudo bem. Eu pego o fio 6, eu pego o fio 8, tá tudo bem. Eu não sei quanto eu sei, porque eu nunca testei. Mas eu já peguei e tá tudo bem. Tá calejado. Caleja. Só que tem gente que não caleja nunca. Tem gente que parece que gosta de sofrer. E nunca caleja. Pra aprender a bater. No curso que eu tô estudando, se vocês quiserem, depois a gente pode até fazer uma live sobre esse tópico lá. Que é as camadas da personalidade. É uma pessoa que não saiu da camada da personalidade do recém-nascido. Que só quer ser satisfeita. Aí você se imagine com 40, 50, 60, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 20 anos pode ser. Se comportando como um recém-nascido. O que é que o recém-nascido quer? Alimento. Atenção. Satisfação. E você se comportando assim. Então, que você possa entender que para ter luz própria, você precisa ser. Você precisa ser. Você precisa ser luz onde você chegar. E para ser luz, tem que custar. Às vezes custa a renúncia de uma amizade. Às vezes custa a renúncia de um parente que, pelo amor de Deus, só lhe faz mal e você tá perto. Às vezes custa a renúncia de uma amizade que diz que é seu amigo, mas só quer se aproveitar de você. Custa. E custa muito. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem comentários. Comentem bastante aí. Principalmente vocês, meninas verdinhas. Né? Vamos deixar aí os comentários de vocês. É muito bom. Eu sei que eu não tô respondendo. Que eu tô irresponsável. Mas é muito bom ver os comentários. Ou ler os comentários de vocês. E eu vou tirar um momento pra fazer isso. Pra responder os comentários de vocês. Muito obrigada por tudo. Um super beijo. Fui. Tchau.